Aô rapaziada, vamos com o cowboy vagabundo pra balada E tem surpresa aí, vamos tomar uma moçada De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Vem junto comigo Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí É rapaziada, e o cowboy vagabundo agora vai tomar uma de bar em bar Porque quem vai cantar são os garotos Rony Mota, vambora! Deixa com a gente, Juliano César De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Mas foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Mas foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Olha onde você manda eu ir Aí não risca-faca Mas é aí que eu vou beber Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Então, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí A CIDADE NO BRASIL